Este gajo é poderoso! Vou jogar todo no... PACARAVE! Ora, muito bem-vindos, meus amigos! Daqui falo a Shinokia, e hoje trago-vos aqui Black Azylion. Bom, este jogo aqui é apenas um nível, é um jogo que ainda está em Alpha, vocês têm essa informação aqui no próprio ecrã. Então, de que é que se trata este jogo? Eu já fiz um jogo de horror que se chamava Azylion, que era uma espécie de Slender, não é? Este aqui tem uma história um pouco diferente, apesar de ser parecida. Em 1900 e não sei quantos, houve experiências que correram mal. Num próprio asilo, ok? Foram experiências que foram levadas em pacientes, mas elas correram mal. não há explicação do quê e porquê, nem que tipo de experiências e substâncias eles estavam a usar. Acontece que passado estes anos todos, alguém resolve entrar neste asilo de novo. O jogo não vai ser completo porque apenas é um nível. A versão oficial só vai sair em Outubro. Vamos então entrar neste mundo. Ok. Eu agora estou aqui a ver tudo o que vocês estão a ver pela primeira vez. Estou aqui a reparar que não... Há coisas que foram removidas exatamente para depois, quando o jogo oficial sair, as pessoas que jogaram as versões Alpha, não saberem obviamente aquilo que já aconteceu. Temos uma pistola. Ok. Olha! Silenciador! What the hell? Ok. Vamos meter silenciador. Vamos ver se isto tem lanternas. Caracas, meu! Espera aí. Eu não posso carregar no F. O F é as balas. Ok. O C para agachar. Ok. O R reload. Muito bem. Portanto, não parece que exista lanterna. Pessoal, não fiquem assim. O China está a jogar de dia, as coisas são diferentes. Não. O quarto até está escuro. O que vocês é que estão a levar com a luz mesmo completamente diferente. Ok. Bem, vamos então prestar atenção. Ok. Isto é uma publicidade qualquer. Será que dá? O que é isto? O que é isto, meu? O que é isto, meu? O que é isto, meu? Parece uma gaivota. Vamos embora. Vamos aqui. Um momento. O que é que está uma pessoa a correr... Isto não dá para apanhar, meu? Ok. Não sei o que é que acabei de apanhar, pessoal. Mas... É vá. Como é que eu vou... Olha. Já estou preso. Não. Como é que eu vou matar esta gaivota? É que assim que eu abrir a porta, ela vai correr atrás de mim. Deixa-me ver se dá para... Então. Não. Vamos ter de abrir a porta. Uhuuu! Ai, estou tão forte no headshot. A gente não tem aqui um mostrador de balbas. Não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Hã? O que é isto, meu? Puxa a porta. Oi. Espera aí. Este jogo está cheio de bugs. Este jogo está cheio de bugs. O que é isto? O que é isto? Com que graças? Este jogo promete. Hã? Conecto as cordas. Ok. Hã? Oi. Então. Eu não percebo o que é que estou a fazer. Mas, tudo bem. Então, meu. Espera aí. Capa, Capa. Isto é o que, meu? Ok. Ligamos um cabo. Olha, isto é super estranho, meu. Meu. Olha, olha aí a quantidade deles. Com que graças, este jogo está brutal. É um jogo alfa. É um jogo alfa. Mas, ok. Epá. Espera aí. Tau. Ok. K. Será que a gente tem de apontar, tipo... J. Não. K. Agora, H. Tchau. Bem-vindos ao Circus de Values. Peste o que, meu. Olha lá. Vai acertar na mama. Na mama. Morreu. Morreu? Morreu. Ui! Ai... Não. Epá. A gente vai ter de resolver este puzzle. Olha. Espera aí. Tau. Tau. Porra. Isto não faz sentido a pessoa ter medo nenhum. Ok. Ok. J. Ficou ali o K. Mas porquê, meu? Agora, K. Não faz sentido, meu. Isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Pshht, 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 pshht... Pá! Tau. Quando eu carrego K, conecto este aqui em baixo. Agora J, não? K, ok. Então meu. Epá, isto não, 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 não. O jogo saltou, não sei porquê. Mas é isso pessoal, ficamos então por aqui. Até mais.